Em 2008, um rapaz, o Johnny Gonçalves Alves, na época com 20 anos de idade, desapareceu. Ele tinha problemas, era dependente químico e etc. Quando foi, no dia 1º de novembro de 2008, ele foi encontrado, partes dele, o corpo dele já está de putrefação numa cachoeira aqui próxima a Araguari. Essa daqui é a Karina, é irmã dele. A mãe morreu, mas a Karina se prontificou, falou, não, pode tirar meu sangue pra fazer o DNA. Um ano depois, foi confirmado que aquele corpo encontrado, tudo, os restos ali, eram mesmo do Johnny Gonçalves. Só que agora, a Karina recebeu um telefonema, que era pra ela ir até a delegacia de polícia, pra fazer o que, Karina? Pra pegar os restos mortais do meu irmão, buscar um crânio e um fêmeo. Só que pra mim, eu ia lá só pra pegar os papéis, ir no ML, arrumar tudo, pra mim o crânio e o fêmeo estavam no ML. Chegou lá, não, eu assinei, o comprovante que peguei foi, me pegou o saco. Um saco com um crânio e um fêmeo? Fêmeo, é. Do seu irmão? Do meu irmão. Só da delegacia, você fez o quê? Eu fiquei bismada, não sabia pra onde eu ia, da porta da delegacia mesmo, eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu tô com o crânio e o fêmeo, o que que eu vou fazer com esses outros, eu vou levar pra casa, o que que eu faço? Meu pai, pai, foi sem reação, não sabia, me perguntava o que que não ia fazer, eu falei, eu não sei, ele falou, não tem ninguém pra dar orientação. Eu falei, deve ter que fazer o testado de óbito primeiro, pra depois enterrar, porque eu não enterro. Aí eu fui pro cartório, chegou no cartório... Com os ossos na mão? Com os ossos dentro do carro, com os ossos dentro do carro. Aí eu cheguei no cartório, a moça falou assim, não tem como, isso não existe, não tem como ficar com esses ossos na mão, tintando ML. Aí me orientava, pegou o Ministério Público, procurou um promotor, pra dar um comprovante, um papel, um documento, pra fazer o testado de óbito pra enterrar. Alguém te atendeu lá no Ministério Público? Uma moça lá, que me atendeu. O que que ela falou pra você? Ela falou, falou assim, deu um termo pro meu pai, que meu pai podia estar andando, caso desse o ablito, se aparecesse que esse osso, podia prender meu pai, porque isso é proibido. Agora, o que você tá indignada é com tudo isso, mas ainda não conseguiu enterrar? Não, ainda não conseguiu. O que que vocês vão fazer? Esse louco vai enterrar amanhã, e vai saber se enterra mesmo. Aí vocês vão ter que ir lá? Vai lá amanhã de novo. O que vocês vão ter que ir lá?